Eu gostaria de mencionar um caso recente, acontecido no ano de 2009, de uma invasão de uma propriedade que circunstancialmente se sobrepunha a duas divisas municipais, Cosmópolis e Americana, não é, professora? Era uma propriedade da granja, uma antiga granja e essas comunidades invadiram essa área, só que o acesso à área só era possível por Paulínia. Essa também é uma questão que merece um certo destaque na região metropolitana de Campinas, exatamente porque os municípios de fato foram se criando com base em regras diferentes, territoriais ou ao longo de córregos ou nos divisores de água, enfim. Nós temos um sistema viário que conecta até bastante bem os centros dos municípios e muitas vezes o município dentro dele próprio não tem uma rede viária que permite o deslocamento e a mobilidade de forma confortável e adequada para a população. Daí inclusive um déficit importante aí na área do transporte coletivo. Pois bem, essa população, esse grupo invadiu essa propriedade que estava uma parte no município de Cosmópolis e outra parte no município de Americana, mas o acesso à área só se dava por Paulínia. Foi decretada a desocupação legal da área, parte dessa comunidade migrou para uma área no município de Paulínia e iniciou todo um processo de pressão junto à prefeitura de Paulínia, que no contexto da região metropolitana é uma prefeitura que conta com uma condição econômica bastante privilegiada, um PIB per capita bastante elevado, aí dez vezes o PIB nacional e de repente o município de Paulínia, que teoricamente não teria nada a ver com aquela questão inicial, porque a área ocupada inicialmente não estava dentro dos seus limites, se viu responsabilizado pelo destino daquelas comunidades, o município eventualmente dispunha de condições para minimizar ali o problema, mas não poderia efetivamente intervir, dado que parte daquela... Questão de fronteira. É, questão de fronteira. Questão de fronteira. E esse problema então foi encaminhado, não é professor Gustavo, ao Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana e a partir desse momento as secretarias de planejamento dos três municípios passaram então a trabalhar como uma questão comum e eventualmente analisar a possibilidade de fluxos econômicos e financeiros que pudessem migrar, eventualmente através do próprio fundo CAMP, sobre o qual o professor deve falar também. Enfim, pela primeira vez, eu acredito, tem acontecido na região metropolitana a percepção de que a dimensão metropolitana, ela pode ser de fato um grande caminho para o compartilhamento dos problemas e a sua resolução de forma mais equânime, não é? De distribuição de possibilidades. Você está dizendo que em Campinas nós já começamos, mesmo que de forma bastante primária, essa discussão da governança colaborativa. É isso que você está falando? Eu acredito que de forma bastante... Avançada, o próprio plano metropolitano de habitação que acaba de ser... O próprio desenho da agência metropolitana de Campinas é um desenho formado... Antes da formação da agência, se criou o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Isso não é comum nas outras regiões metropolitanas? Por exemplo, o Santos, como você acabou de falar... Sim, é que houve quase um replique... É que o modelo é semelhante, não é? É mais recente. Houve quase um replique do modelo de Santos no modelo de Campinas. Porém, o modelo de Campinas, ele está mais assentado no planejamento do que o modelo de Santos. E a prática também reflete este foco diferente. Agora, o que é interessante é que o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana é constituído pelos prefeitos dos 19 municípios da região metropolitana. Exato. Estes prefeitos é que definem quais são os problemas comuns da região metropolitana. Não está definido na lei quais são os problemas que devem ser tratados pela agência. Quem define são os 19 prefeitos. Os 19 prefeitos indicam, olha, no caso de Campinas, é saúde, educação, transporte, tem mais lá, alguns outros, não vamos numerar porque não é esse o foco do meu raciocínio agora. Mas o importante é que o peso, os 19 prefeitos, quando elegem os temas de interesse comum, o Estado traz representantes das secretarias estaduais que cuidam daquela questão. Então, eu tenho no Conselho de Desenvolvimento um determinado número de prefeitos e um determinado número de representantes do Estado. As resoluções têm que ser tomadas necessariamente de forma partilhada. E o peso dos prefeitos é o mesmo peso dos representantes do Estado, independente do número de presentes nas reuniões. Ou seja, força a que as decisões sejam tomadas de forma partilhada. Existe um fundo de investimento, que é o Fundo Ocamp. Nós não tínhamos isso, um fundo de investimento próprio na região metropolitana. Ele ainda é pequeno? Sim, nós estamos aprendendo a operá-lo, os prefeitos, isso tudo é um aprendizado comum. Exato. E de longo prazo. E de longo prazo. É complexo, porque ele rompe com a cultura estabelecida, que é essa cultura muito voltada para a dimensão municipal. Correto. Este fundo também é administrado por um conselho de orientação do fundo que garante, primeiro, nenhum gasto pode ser feito se não houver recursos já existentes. Ou seja, a região metropolitana, a agência, não pode se endividar. Isso já rompe uma tradição brasileira enorme. E muito saudável, né? Esse hábito de não se endividar. Segundo, eu tenho que negociar com os... O Estado tem que negociar com os prefeitos e os prefeitos têm que negociar no Estado quais são os gastos que vão ser financiados pelos recursos que os municípios aportam ao fundo e o Estado também. Eu tenho uma burocracia na agência, mas a minha burocracia é uma burocracia técnica, de análise de projetos, etc. Porque eu tenho uma questão qualquer. Eu tenho, por exemplo, uma questão da mobilidade. Eu tenho uma questão, recentemente, do plano metropolitano de saúde. Foi feito um plano metropolitano de saúde para a região como toda e ele se desdobrou em 42 projetos específicos. Um deles é a ampliação e adequação das unidades básicas de saúde. Nós estamos usando recursos do fundo para reformar e adequar a ambiência desses Estados. Quer dizer, o posto de saúde tem que ter a parte de curativo separada da parte de atendimento, separada do estoque de remédios, etc. E nem todos. Porque como é que foram formados esses postos de saúde, esses centros, essas unidades básicas? Em anos diferentes, em prédios diferentes. Agora, o volume de atendimento tem que ser, você tem que padronizar. Um outro plano que tem aí é exatamente o plano de um cartão único, um cadastro único do cidadão metropolitano. Por quê? Porque hoje o sujeito mora em Sumaré. Mas possivelmente ele trabalhe em Vinhedo e estude na PUC à noite ou na Unicamp. Então, e se ele precisar de um atendimento aqui? O governo federal, o SUS, deu para ele uma inscrição no SUS, mas ele está amarrado ao território da residência dele. Mas se ele for atropelado aqui, ele precisa ser atendido aqui. Se ele tiver uma dor de barriga aqui, ele não vai voltar para Sumaré para ser atendido lá. Então, é essa coisa. Mas se ele for atendido aqui hoje, o gasto que ele provoca vai ser um gasto do recurso de Campinas, das cidades de Campinas. Mas o dinheiro vai dele, correspondente a ele, vai para Sumaré. Há um descasamento entre o destino do dinheiro e o atendimento efetivo. Com um cadastro... Único. Único. Você pode fazer isso.